Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na última reunião do Copom que aconteceu nos dias 30 e 31 de julho e cuja ata foi divulgada na primeira semana de agosto, o Comitê de Política Monetária manteve a nossa taxa básica de juros, economia em 10,5%, inclusive nesse dia em que esse comunicado foi liberado eu publiquei um vídeo trazendo isso em primeira mão aqui para você conforme esse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, mas fato é que na ata dessa reunião do Copom em que a taxa Selic foi mantida e que é sempre divulgada uma semana após de fato a realização da reunião, o Copom ele não descartou a possibilidade de retomar o ciclo de alta da taxa Selic que hoje se encontra em 10,5% e que até então o mercado financeiro de forma ampla acreditava que continuaria a se reduzir em 2025. Com isso, essa notícia pegou muitos agentes financeiros econômicos de mercado de surpresa e pode ser pessoal que a gente não tenha uma Selic que vá cair além dos 10,5%, lembrando que a Selic em 2023 chegou a ser cotada a 13,75%, caiu até 10,5%, o patamar esse que se mantém agora em 2024 e muita gente acreditando que ela iria cair até os 9% em 2025, parece que não é isso que vai acontecer e o Copom então não descarta a possibilidade de até mesmo retomar um ciclo de alta caso a inflação volte a dar trabalho. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje com você. Quero mostrar para você os motivos do porquê o Banco Central disse isso, que não descarta uma elevação da Selic em 2025 e como que você protege o seu patrimônio diante desse cenário incerto em que até então a gente acreditava que a Selic iria cair, mas agora pode ser que ela volte a subir num cenário de retomada do ciclo de alta dos juros na nossa economia, então vem aqui comigo na tela do meu computador para você entender o que está acontecendo, quais são as variáveis e condicionantes que o Banco Central está colocando na mesa, mas não sem antes lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo porque isso é muito importante para o nosso crescimento e também te lembrar de que está chegando agora nos dias 21 e 22 de agosto. Eu vou fazer uma imersão online e gratuita aqui no YouTube no evento Carteira Brindada. Então se você quiser aprender comigo como que se interpreta as principais variáveis de mercado, juros futuros, inflação e taxa Selic para você saber como, quando e onde investir o seu dinheiro construindo uma carteira blindada que vai proteger a multiplicação de dinheiro em renda fixa e mais, saber como investir nos títulos do Tesouro Direto e como aplicar no seu patrimônio a estratégia de ganhos de marcação ao mercado, que pode te dar até mesmo 30% ao ano de juros com o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro, basta você se inscrever pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo para receber os links exclusivos das aulas e também os materiais didáticos que eu vou preparar para você. Dito isso, pessoal, vem aqui comigo na tela do meu computador para a gente entender o que se passa na cabeça do Copom, lá no Banco Central, para saber o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos de alocação do nosso patrimônio. Bom, pessoal, então eu estou aqui dentro da ata do Comitê de Política Monetária, a reunião de número 264, que aconteceu agora nos dias 30 e 31 de julho. E é muito importante você lembrar qualquer dinâmica de reunião do Copom. Ele se reúne a cada 45 dias, ele dá a sua decisão se vai subir, se vai reduzir ou se vai manter a nossa taxa básica de juros da economia. E uma semana depois, em termos aproximados, é liberado esse documento aqui, a ata do Copom, que é um documento mais longo, cuidadosamente elaborado, no qual o Copom, então, ele fala de forma detalhada quais são as razões da sua tomada de decisão com relação à nossa taxa Selic. Lembrando que a Selic, pessoal, é um instrumento de política monetária que o Copom utiliza, junto ao Banco Central, para controlar a inflação. Sempre que a inflação aumenta, a Selic tem que subir para controlar esse mal maior, que é um risco de inflação. E é nisso que o Banco Central está de olho. Quero que você venha aqui comigo no item 16 dessa ata. Inclusive, você pode encontrar essa ata depois, se você quiser ler ela com mais calma. Basta você digitar aí no Google, ata do Copom, que você vai encontrar facilmente esse documento. E o que eu quero destacar para você é esse item 16 aqui. E olha só o que o Banco Central considerou na hora que ele manteve a nossa taxa básica de juros em 10,5% ao ano, agora nos últimos dias 30 e 31 de julho. Ele falou o seguinte, olha só. Os movimentos recentes de alguns condicionantes da dinâmica de inflação, tais como as expectativas de inflação e a taxa de câmbio, foram amplamente debatidos. Ou seja, controle da inflação e dólar nas alturas, que é um fator que contribui para aumentar a inflação aqui no Brasil, estão aí no cenário de preocupação do Banco Central. Observou-se que se tais movimentos se mostrarem persistentes, ou seja, de inflação e de manutenção do câmbio dólar em patamares elevados, os impactos inflacionários decorrentes podem ser relevantes e serão devidamente incorporados pelo comitê. Em função disso, o comitê avaliou que o momento agora é de acompanhamento dirigente dos condicionantes da inflação e de maior vigilância perante um cenário mais desafiador. Ou seja, dólar alto vai provocar um aumento generalizado do preço, combustível depende de preço de dólar, alimento depende do preço de dólar, e o Banco Central está preocupado com isso. E no item 23, o que o Copom fala? O comitê optou por unanimemente manter a Selic em 10,5%. No cenário doméstico, o consumo das famílias, mercado de trabalho e atividade econômica tem surpreendido e divergido do cenário de desaceleração da inflação previsto. Além disso, houve nova elevação das projeções de inflação para o horizonte relevante da política monetária, não obstante a trajetória da taxa Selic extraída do boletim Focus. Então, com isso, com essa incerteza com relação à inflação, o Banco Central até mesmo não descarta uma retomada no ciclo inflacionário. E no final do item 25, o comitê fala, olha, se manterá vigilante e relembra que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Ou seja, o Copom está de olho na inflação. O dólar é um componente que pressiona a nossa inflação para cima. E o Copom não vai descartar o eventual, até mesmo, aumento, ajuste, aperto monetário para controlar a inflação. Lembrando que se a gente for ao boletim Focus, que é um documento publicado semanalmente pelo Banco Central e que reúne as principais expectativas do mercado financeiro, o que o boletim Focus nos diz? Que é um consenso de mercado de que até o final de 2024 nós teremos Selic em 10,5% ao ano. Ou seja, Selic não deve mudar ao longo do segundo semestre agora de 2024. Para 2025, a gente tinha até mesmo uma expectativa de ligeira redução da Selic. Há quatro semanas o mercado financeiro acreditava que a Selic terminaria em 2025 em 9,5%, mas perceba que há uma semana o mercado financeiro começou a elevar essa projeção e agora o mercado acredita, então, que ao final de 2025 teremos Selic em 9,75%. O que não impede de que nas próximas semanas, inclusive, esse mesmo relatório, ele venha majorando essas expectativas e que em 2025 a gente tenha uma Selic, inclusive, maior do que 10,5% caso a inflação venha a dar trabalho. E é exatamente por isso que eu venho falando com os meus alunos e seguidores que diante de um cenário que o próprio Banco Central nos diz de que nós teremos uma dificuldade, ele estima que teremos dificuldade em controlar a inflação, que é muito importante, que nesse momento a gente tenha uma alocação majoritária em renda fixa, que renda o IPCA mais uma taxa fixa ou pós-fixada, que são os investimentos de renda fixa mais adequados a te proteger da inflação. Inclusive, lá no evento Carteira Blindada, eu vou trazer para vocês uma seleção prática de renda fixa, por onde eu vou te mostrar, então, de forma prática e objetiva, como que você vai fazer alocações e escolhas dos seus investimentos, tanto para curto, quanto para médio, quanto para longo prazo, em renda fixa, para que você multiplique o seu dinheiro de forma segura, independente de qual seja o cenário macroeconômico futuro, de aumento da Selic, de descontrole inflacionário, ou de redução da Selic e controle da inflação. Quero te capacitar, quero te ensinar a proteger o seu patrimônio e construir uma carteira que vai performar bem em qualquer um desses cenários. Então, reitero o convite para você participar do evento Carteira Blindada, se inscrevendo pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição, até porque só quem estiver inscrito no evento vai receber os materiais didáticos, a minha seleção pessoal de renda fixa e também os links exclusivos da transmissão. Mas lembrando, então, que as perspectivas futuras não são fáceis. Inflação promete vir a dar trabalho em 2024, agora finalzinho de 2024 e em 2025, e por isso pode ser que o nosso ciclo de queda da Selic, ele seja, então, interrompido antes do que a gente imagine, e que a gente possa até mesmo conviver com o aumento da Selic ao longo do próximo ano, que daqui a pouquinho está dando as caras, 2025 está quase chegando. Por hoje é isso, pessoal. Vamos ficar de olho nisso, acompanhando as manifestações e as declarações do Banco Central e nos preparar para proteger a nossa carteira da inflação, caso, de fato, essas expectativas, essas perspectivas de descontrole inflacionário venham a se consolidar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por hoje é isso e até a próxima.